A diarreia traz vários desconfortos. Neste vídeo você vai aprender 3 remédios caseiros para parar diarreia. São simples, baratos e realmente eficazes. Eu sou o Bruno Souza e desejo tudo de bom para você e que todos os seus objetivos se realizem conforme você idealizou. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreva no nosso canal. É fácil, rápido e não custa nada. A diarreia é uma disfunção digestiva que se caracteriza por evacuações mais frequentes do que o normal e de consistência líquida. Além disso, traz vários outros desconfortos, como cólicas abdominais, gases, desidratação e fraquezas, dentre outros. Caso não tratada, a diarreia pode levar à desidratação, o que piora ainda mais o quadro das evacuações frequentes. Também se corre o risco de perder muitos nutrientes. Quanto tempo dura a diarreia? De forma geral, a diarreia dura entre 3 a 4 dias. No entanto, caso dure mais dias ou surjam outros sintomas, é importante ir ao médico. Isso porque esta diarreia pode estar sendo causada por uma infecção que deve ser tratada com o uso de remédios. Além dos 3 remédios caseiros que vamos lhe ensinar neste vídeo, é importante cuidar da sua alimentação. Quando se tem diarreia, é importante que se consuma alimentos que sejam de fácil digestão, que ajudem a repor a flora intestinal e que mantenham o organismo hidratado. Como por exemplo, sopas de legumes, cremes vegetais e tubérculos, devendo ser baixas em gordura e com ingredientes naturais. Suco de frutas naturais sem açúcar, água de coco, chá de maçã ou folhas de goiaba. Frutas como banana verde, goiaba ou maçã sem casca, já que possui propriedades adstringentes. Purê de legumes, como batata, cenoura, mandioca, inhame, abobrinha ou abóbora. Além disso, arroz branco, macarrão, pão branco, amido de milho, mingau de água e macarrão. Também frango, peru e peixe, de preferência desfiado. E, para finalizar, gelatina ou biscoito creme crack. É importante que os legumes e as frutas sejam cozidas e sem casca, para evitar que as fibras aumentem os movimentos intestinais e piorem a diarreia. Assim, sabendo de toda essa informação, vai aí três receitas de remédios caseiros que irão parar sua diarreia. Número 1. Suco reforçado de maçã. Tratamento eficaz, saudável e delicioso. Ingredientes. Polpa de uma maçã. Sem sementes e sem casca. 100 ml de água de coco. 50 ml de água. Gelo a gosto. Modo de preparo. Bata os ingredientes no liquidificador, a fim de obter um suco homogêneo. Beba logo após o preparo. Não é preciso adoçar. Dose recomendada. Consuma até dois copos deste suco ao dia. Número 2. Chá de casca de romã. Uma receita tira e queda para curar a diarreia. Ingredientes. Casca de uma romã grande. 1 litro de água. Modo de preparo. Coloque a água para ferver. Assim que levantar fervura, acrescente a casca de romã. Então, deixe fervendo por 5 minutos. Em seguida, tape a infusão por 10 minutos. Espere esfriar e coe. Se quiser, adicione uma colher de sopa de mel para adoçar. O chá pode ser consumido quente, frio ou gelado. Dose recomendada. Beba ao longo do dia até se curar. Número 3. Chá de canela. Eis mais uma bebida contra a diarreia. Ingredientes. 1 pau de canela. 1 xícara de chá de água. Modo de preparo. Coloque a água para ferver. Em seguida, adicione o pau de canela e deixe fervendo por 5 minutos. Tape a infusão por cerca de 10 minutos. Espere esfriar e coe. Dose recomendada. Beber de 2 a 3 xícaras ao dia. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e faça um comentário. E lembre-se, compartilhar é ajudar. Então, compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.